Fala pessoal, beleza? Hoje nós estamos aqui com essa Glock G25 e vamos falar especificamente do retém de ferrúrio. Mostrar como ele funciona, por qual motivo a arma para aberta no último disparo e todo o mecanismo envolvido nessa situação, que é algo bem simples. Ficou interessado? Vem com a gente! Pronto pessoal, hoje a gente vai mostrar aqui a atuação do retém do ferrúrio, certo? E como que ele funciona? Primeiro a gente vai mostrar que a arma está 100% segura, ok? Sem munição. E o retém do ferrúrio, ele funciona para deixar a arma aberta. Ele é uma peça que trabalha em cima de um eixo, né? E ele vai travar o ferrúrio à retaguarda. Como? Cada arma vai ter um local específico, né? Aqui na Glock ela vai ter esse entalhe que ele vai, vou tentar fazer bem devagar, ele vai coincidir com o retém do ferrúrio. E quando eu jogo o retém para cima, esse entalhe casa com a peça, então ele fica travado. Por isso que quando eu jogo esse retém, ele tem uma mola jogando ele para baixo, forçando ele para baixo. Por isso que quando eu tiro a pressão do ferrúrio, ele desce. Presta atenção aqui, ó. Ele desceu. E para subir, eu levanto com o dedo. Certo? Então é assim que a arma para aberta. Outras pistolas vão ter formatos de retém e recortes no ferrúrio de forma diferente. Mas o princípio de funcionamento é o mesmo, ok? Em armas longas também, o princípio de funcionamento é o mesmo. O retém vai ter uma molinha e tal. Sempre funciona assim. Com as devidas mudanças, né? Óbvio. E o carregador. Onde é que o carregador funciona nessa situação? Aqui, vocês vão ter uma abazinha, uma lingueta. Que ela só fica exposta quando o carregador está completamente vazio. Deixa eu colocar aqui umas munições para vocês entenderem. Certo? Eu vou municiar aqui o carregador. Ó. Vocês já perceberam que aqui a lingueta já desapareceu. Aqui ela aflora. E à medida que eu vou colocando munições, ela some totalmente. Correto? Ó. Reparem nesse ponto aqui quando eu tirar a última munição. Tirei uma. São três aqui, né? Duas. Bem aqui, ó. Vai aflorar a lingueta. Essa lingueta, ela encaixa na parte de baixo do retém do ferrulho. Fazendo com que ele seja jogado para cima no último tiro. Por isso que a arma para aberta. Essa lingueta faz o papel do meu dedo. Jogando o retém para cima. Deixando a arma aberta. O ferrulho vai vir à retaguarda, ciclando. Com a força de expansão dos gases. O ferrulho... É... O carregador já foi retirado dele. A última munição. E ele vai ficar aqui, ó. Pressionando o retém do ferrulho para cima. Quando o ferrulho passa, o retém vai... E trava. Vou mostrar isso aqui para vocês. Desmontando a arma. Presta atenção nesta lingueta aqui, ó. Certo? Ó. Eu vou levantar o retém. Como eu falei, o retém tem uma mola. E essa linguetazinha aqui... Ela casa com a lingueta do carregador. Primeiro eu vou colocar o carregador... Com munição. Ó. Não acontece nada, ok? Vocês viram que o retém continua no canto. Sem se mover. Tá movendo porque eu tô usando o dedo. Aí eu vou colocar o carregador... Sem munição agora. Bem devagar. Ó. Vocês vão perceber... Que o retém... Vai subir, ó. Ó. Já começou a subir, ó. Ó a posição dele, ó. Deu para entender? Outra situação... Que é muito comum e as pessoas às vezes não entendem. Ah, minha arma parou aberta e não tá fechando... Quando eu puxo o ferrulho da retaguarda. É exatamente por isso, ó. Porque quando você puxa o ferrulho da retaguarda... Porque quando você puxa o ferrulho da retaguarda... A mola joga o retém pra baixo. Porém... Essa mola não tem força pra vencer a mola do carregador. Entendeu? Por isso que quando a sua arma para aberta no último disparo... Você só consegue fechar o ferrulho... Baixando o retém manualmente. Não adianta ciclar a arma. Por quê? Porque ele vai continuar pra cima. A mola dele não vence a força da mola do carregador. Vou montar e exemplificar. Ó. Arma sem munição. Carregador sem munição. Aí, aconteceu o último disparo. A arma vai parar aberta. Se a arma tivesse munição... Eu teria duas formas de fechá-la. Uma... Acionando o retém. E a outra puxando... E soltando o ferrulho. Só que quando eu puxo e solto o ferrulho agora... O retém não desce. O retém não desce. Por quê? A mola dele não vence a mola do carregador. Então, a única forma de fechar... Essa arma... Sem munição... É no retém. Pessoal. É isso. O vídeo é um vídeo rápido. Espero que tenha ficado claro... Pra todos vocês. É um funcionamento bastante simples. E acho que deu pra todo mundo entender. Qualquer dúvida... Coloca aí nos comentários. E até a próxima.